tá aqui quem nunca jogou e vou não essa aqui você vai entender tá bom que essa aqui é a primeira versão de e vou não tá bom no canal tá bom na versão tô fazendo agora porque antes eu fiz a versão.6.6.1.6.1.7.1.7.1.6 e 1.1.8 né 1.1.9 1.2.0 1.2.1 1.2.2 e 1.2.3 é uma 1.3.0 diva não tá bom no canal tá bom 1.3.0 1.3.1 e 1.3.2 deu tá vamos lá para outra versão versão diva não a outra versão 1.4.0 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5.0 1.5.1 1.5.2 1.5.3 só tá essas versões aí que eu já mostrei para vocês essa aqui é a primeira versão entendeu primeira versão diva não primeira versão entendeu entendeu na verdade é depois que passava é de tenu depois a versão de tenu né a versão de me vou não aqui no canal né jogando modo fácil e é assim mesmo ela escuta tudo tem que o que você faz tudo que você faz tenha cuidado ela pode ir em qualquer lugar tenha pressa para sair da escola deu entendeu 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 Tchau, tchau. 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 . . . Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olha como que era aqui antes É assim antes Mas sabia que foi pintado aqui Aqui tem uma mão aqui embaixo Mamão azul, entendeu? Sabia que aqui antes da hora Pra passar aqui, sabia? Aqui teve alguma coisa antes Só que essa aqui é a primeira atualização de IVO, né? Não está de novo, né? Porque ela não está andando essa peste, né? Achei a marinete Já bugou de novo ela Não, deixa não, deixa eu colocar um negócio aqui Só de jantar Aqui antes era a cozinha Aqui antes, sabia? Chegou a gostar da bocada? Aqui antes era a cozinha Que coisa é um cara Não, você deve estar aberto Não, não está agora Não, não está aberto Não está aberto Tá vigiando lá fora Pegar bonequinha Bugou aqui eu acho Cadê aquele cabo, mano? O cabo fica bem aqui Ah, já bugou já Tá bem aqui, mano Aperte, mano Fiquei Ficou jogando Cadê? Ficou jogando Ficou jogando Ficou jogando Tchau, tchau. 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 Vamos ver o código. 26... 26... 26... 2603. Tá. No código. 2603. 2603. 26... Falta a chave, né? Tudo disso, vamos achar o óleo, né? O óleo é importante, o óleo. Sabe por quê? Porque o óleo mata ela, o óleo. Não, vamos pegar a bola aqui. Porta. Foi, já foi, já foi, já foi. Vamos lá agora. Tchau. 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 A gente perdeu, nós vamos ajudá-los a construir uma arma mais forte do que você quiser nas partes certas. A gente não precisa matar e voa não, caraca. A gente não precisa matar e voa não. A gente não precisa matar e voa não, caraca. A gente não precisa matar e voa não precisa matar. A gente não precisa matar e voa não precisa matar e voa não precisa matar e voa não precisa matar. Vamos pegar o livro aqui. A bomba, né? Vamos pegar a bomba aqui. A bomba, né? 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 O que é isso? O que é isso? Você saiu da escola Obrigado Obrigado